Fala, tudo bom? Eu sou Alexandre Matias, começando mais uma edição do Rádio Trabalho Sujo, na verdade, a gravação do Rádio Trabalho Sujo, como vocês sabem, é o meu primeiro programa aqui do meu canal que virou podcast, então durante o vídeo eu gravo todo o áudio que depois eu vou editar e transformar num podcast com as músicas, tudo certinho aqui, é aquele momento como se fosse um ensaio, como eu gosto de falar aqui várias vezes, uma fita bruta, mais que um rascunho, você escuta aí a íntegra do que eu falo, às vezes tem alguns erros, tem que refazer e tal, tenta não refazer também, que é um exercício de improviso, como faz tudo que eu faço no meu canal, e essa parte, inclusive, não entra no áudio, está só aqui no vídeo, então se você está vindo do áudio e chegando a partir disso, essa é a primeira parte, aproveita para se inscrever no meu canal e apertar o sininho, tem sempre dois vídeos por dia por aqui, e o Rádio Trabalho Sujo é um programa que eu inventei para contar histórias sobre a história da música, e hoje eu vou falar de um álbum que não é propriamente só um disco, mas também um ponto de virada na carreira de uma banda, que muda completamente a forma como ela é encarada, tanto no momento em que aquilo acontece, quanto historicamente. Estou falando, claro, do London Calling e do Clash, e vou começar o programa de fato com... peraí que eu preciso colocar aqui a tela de abertura e aí começo para valer. E lembrando também que eu estou no Apoia-se, então se você quiser colaborar com o meu trabalho financeiramente, apoia.se, barra trabalho sujo, o link está aqui na descrição do vídeo, clica aí e me ajuda a manter esse jornalismo independente. Vamos lá, começando agora, valendo. Opa, tudo bom? Eu sou o Alexandre Matias, começando mais uma edição do Rádio Trabalho Sujo, o programa que eu inventei para contar histórias sobre a história da música, e hoje eu vou falar de um disco que é um dos maiores discos da história, e também um disco que muda completamente a forma que uma determinada banda passa a ser vista historicamente. Claro que o Clash já tinha seu lugar na história, mesmo ali como coadjuvante, ou melhor, dupla com o Sex Pistols, cada um seguindo para um lado. Sex Pistols começou antes e tem o pioneirismo de ir para o lado mais milista da história, enquanto o Clash ia justamente por um outro percurso. Uma banda com um som muito coeso, completamente oposto ao caos do Sex Pistols, também tinha uma questão de ficar pensando o tempo todo no que estava sendo dito nas letras. Enquanto o Sex Pistols falava basicamente para a destruição geral, o Clash tinha uma questão cada vez mais politizada, e é o Clash que transforma o movimento punk em um movimento com fortes raízes políticas. Não sozinho, claro, mas ele é fundamental nessa transição que acontece, principalmente no gênero na Inglaterra. Os Estados Unidos já tinham esse viés, embora com outras conotações, mas a política já estava lá e vai ganhar uma questão bem mais aprofundada na medida que o punk vai se tornando, por exemplo, o hardcore. Mas na Inglaterra, quem puxa esse lado é justamente o Clash, que só pelo seu primeiro disco, lançado em 77, que tem só o nome da banda, já está ali na história do rock. É tão importante quanto o primeiro disco do Sex Pistols, o primeiro disco do Ramones, daqueles discos que acabam determinando não só o que é um gênero, mas o que é aquela banda. O Clash continua, eles lançam logo depois um disco chamado Give Em Enough Hope, e eles tinham uma coisa... Give Em Enough Hope, e eles tinham uma coisa de cada vez mais começar a expandir a sonoridade que eles estavam querendo levar para outros lugares, para justamente ter uma aceitação para além da Inglaterra. É uma banda que fazia muito sucesso na Inglaterra, mas eles começam a ver que eles podem ter um público ainda maior. E, claro, quando eles estão falando disso, principalmente uma banda que fala inglês, é inevitável que eles fossem para os Estados Unidos. Eles fazem a primeira turnê dos Estados Unidos, em fevereiro de 1979, e aí a banda já está passando por uma série de transformações que, inevitavelmente, abalariam o seu futuro próximo. A primeira delas, mais importante, é que eles passam, param de ser agenciados pelo Ben Rhodes, que era o empresário que conseguiu, como o Malcolm McLaren fez com o Sex Pistols, de criar um hype em torno da banda. O Ben Rhodes tem uma importância muito grande para o Clash nesse sentido. Eles estretam ali no final de 1978, e o Clash vai por conta própria, inclusive, a essa turnê. Essa turnê tem uma questão que, inclusive, vai dar origem até à própria capa do disco seguinte, justamente o London Colling, que, pela primeira vez, eles estão tocando em outros ambientes que não são os ambientes que eles estavam tocando na Inglaterra, que eram em pubs, basicamente. Bares em que a banda tocava em uma altura muito próxima do público, o público estava bebendo, em pé, gritando, sabe? O tempo todo aí muito próximo da banda e fazendo aquela troca de energia bem intensa em qualquer show dos caras. Quando eles vão para os Estados Unidos, eles começam a tocar em auditórios, em teatro, em toda uma coisa que os seguranças não deixam o público levantar, o público invadir o palco. E aquilo deixava a banda muito distante, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Não tinha uma conexão com o público, por mais que o público gostasse. A capa do disco, inclusive, do London Colling, é uma foto que foi tirada num momento desse de frustração, quando o Paul Sima, não, o baixista, fica de saco cheio dessa falta de conexão do público com a banda num show nessa turnê nos Estados Unidos, e ele pega, se traçalha, o baixo. Então, ainda pereço, filho de um deles, depois ele até lamenta que ele quebrou o baixo que ele mais gostava, ele devia ter quebrado o outro. O baixo, inclusive, está exposto lá no Rock and Roll Hall, acho que de Ohio. Enfim, foi o baixo quebrado nessa foto. Ele arrebenta o baixo no chão e a foto é capturada ali naquele momento preciso que ele está ali transformando seu instrumento numa espécie de uma arma. E aquilo entra para a história do rock, literalmente, porque é capturado nesse momento de frustração que tem a ver com a frustração seguinte da banda, logo depois que eles voltam para a Inglaterra. que tanto o Mick Jones quanto o Joe Strummer, seus principais cantores e compositores, não conseguem mais compor música nova. Eles entram em um bloqueio criativo e travam geral. E aí a solução que eles encontram, talvez seja a melhor solução, tanto que deu no disco que acabou acontecendo, foi se trancar num estúdio, aí eles pegam um estúdio chamado Vanilla, ali em Londres, e passam a frequentar o tempo todo só tocando cover, tocando música de todo tipo de gênero também. Eles se ligam com o Top Heedon, que era o atual baterista deles. Era um cara muito foda, um baterista não só muito preciso no peso e no pulso, mas também um cara que tinha uma habilidade muito grande para passear por diferentes gêneros. E aí os caras começam a se ligar. Vamos tocar todo tipo de som? E eles começam a tocar e criam uma rotina que é basicamente eles se encontram à tarde para fazer um som, passam o tempo ali ensaiando, tocando basicamente música dos outros. E um detalhe também que não custa lembrar que quando eles vão para os Estados Unidos, eles resolvem colocar como bandas de abertura artistas que não têm nada a ver com punk. Eles chamam, sei lá, o Spim J. Hop, os Cramps, uma sequência de artistas que é impressionante, que acaba mexendo completamente com o que você espera para assistir a um show de punk. Sei lá, na abertura desses shows nos Estados Unidos, eles trouxeram nomes como o Lee Dosser, o Sam and Dave, o Diddley, o Joe Eli e os Crampson. E já estavam mostrando que estavam querendo experimentar outras coisas. Eles começam a tocar também nesses ensaios, começam a tocar reggae, que eles já estavam ali, um momento que o reggae está pegando pesado em Londres, e ele está tocando direto, eles começam a tocar músicas que eles escutam, e ao mesmo tempo, voltando no tempo, tocando músicas dos anos 50, dos anos 60. Eles se encontram no estúdio de tarde, depois saem para jogar bola, depois vão para o bar, tomam uma no bar e depois voltam para o estúdio para tocar. Todo dia. Eles começam a fazer isso, uma rotina que faz com que eles não só consigam desbravar todos esses gêneros musicais diferentes, quanto criar um vínculo entre eles, que eram muito mais vivos, uma coisa muito mais intensa. Eles voltam a gostar de estar em uma banda. Isso, inevitavelmente, faz com que os dois principais compositores voltem a compor, e, ao mesmo tempo, o baixista compõe pela primeira vez e canta também pela primeira vez. Eles começam a compor várias músicas e chega um momento que eles, conversando com a gravadora deles, a CBS, eles sugerem que... Eles têm muita música, então eles querem lançar um disco duplo. Só que aí o disco tem que ter um preço de disco simples. Eles batem, insistem nisso, a gravadora vir e fala, beleza, então vamos fazer o seguinte, a gente deixa vocês colocarem um EP, como se fosse um disco extra, que é um disco de 12 polegadas, toca em 33 rotações, mas não é um disco inteiro. Aí o Clash vai lá e põe nove músicas e o disco bem ou mal. Acaba sendo um disco duplo. É o primeiro disco duplo da história do punk. É também... Ele é muito criticado por a questão de se será que ainda é punk a partir disso, a partir do momento que eles deixam de estar focado em um determinado estilo musical. E eles conseguem mostrar justo o contrário disso. Tem muita gente que fala, inclusive, que esse é o primeiro disco pós-punk, embora muita gente também... Eu estou mais nessa segunda vertente de achar que o primeiro disco pós-punk é o segundo disco do Jody Vision, o Closer. Mas o London Calling, que foi lançado no final de 1959, em dezembro, já mostra ali que a banda está pronta para expandir para vários lados. e é o que acaba acontecendo com ele. Quando eles vão gravar o disco, eles chamam o Guy Stevens, que era um produtor já conhecido por sua reputação na indústria fonográfica inglesa e não era propriamente por ser um cara querido. Ele tinha a fama de caótico, de tocar o que errou, e na hora que ele encontra o caótico, eles entendem perfeitamente isso. O único jeito de deixar essa banda cada vez mais intensa e cada vez mais pesa nesse tipo de som que eles estão fazendo é se eu tocar o terror que ele explodiu. Ele jogava cadeira, atirava móvel na escada, jogava vinho, enquanto o Joe Summer estava tocando piano, jogava vinho no teclado. Ele causava uma sensação, os integrantes da banda falam depois que era como se ele era completamente maluco e aí fazia com que a banda não se visse como algo maluco. Quando vocês olhassem, não, a gente somos nós, as pessoas normais aqui. Esse cara é que é o louco. E isso fez com que eles conseguissem atravessar determinadas barreiras cruciais na hora de transformar aquelas canções nesse disco que hoje é um marco na história da música gravada. É um disco que tem algumas versões, entre elas Brand New Cadillac, que é uma música gravada, é uma música composta pelo Vince Taylor, que o Joe Sherman dizia que era o primeiro roqueiro inglês, então tinha essa conexão. A maioria das músicas foi gravada em um ou dois takes. Brand New Cadillac, por exemplo, foi gravada em um take só. Essa versão que a gente escuta no disco é a primeira vez que eles entram no estúdio para gravar, e é justamente isso que acontece. Tem uma coisa de pintar, um cenário completo também, na medida que as músicas vão falando de coisas específicas, separadas, você vai entendendo uma coisa, todo o London Colling como se fosse uma coisa, uma só obra. Ele fala em questão de mostrar, que a gente está mostrando diferentes partes. Então, Clemptown fala sobre o desemprego, o Lincoln Fail fala sobre vida de rua, e toda a questão de conseguir sobreviver à margem de Londres. Guns of Brickson tem a coisa das brigas de rua também, toda a questão do conflito racial. Guns of Brickson, um regaço cantado pelo Paul Sino, como eu estava falando, e inspirado pelo Harley Cam, o filme com o Jimmy Cliff. Inclusive, foi gravada posteriormente pelo Jimmy Cliff. Tem Spanish Bombs, que aí cita toda a questão da guerra civil espanhola. Enfim, eles vão mostrando diferentes facetas, e isso começa com o London Colling, a primeira música do disco, que tem parênteses curiosos, não sei se vocês já prestaram atenção em Educação Sentimental, de Abelha, que é a introdução de London Colling. Na próxima vez que vocês forem prestar atenção, ou ouvir, prestem atenção. no programa em áudio, eu posso colocar as duas aí, é curioso. Mas o London Colling, a faixa mesmo, ela narra uma distopia, fala ali de um desastre nuclear que tinha acabado de acontecer nos Estados Unidos naquele mesmo ano, fala sobre a possibilidade do Rio Tamos que precisa transbordar e acabar alagando completamente a área central de Londres. Tem toda uma... pintam o cenário que, à medida que o disco vai mostrando outros pequenos recortes, Coca-Cola, escrita com três casas, tem Lost in the Supermarket, tem The Right Profile, que fala do Montgomery Clift, enfim, músicas que falam de diferentes coisas, mas, a partir do momento, desde a apresentação do London Colling, você entende aquilo tudo como um grande... uma grande narrativa, uma grande história. O disco, inclusive, ia se chamar The Last Testament, uma referência pouco modesta à questão de, talvez, aquele fosse o último capítulo da história do rock. E tem essa capa maravilhosa, que, além dessa foto do Paul Simon esclasalhando baixo, também tem a tipografia que imita o primeiro disco do Elvis, com o letreiro verde e rosa. E, justamente, com isso, ainda tem o Train Vane, a última faixa que ia ficar para um flexi-disc que ia ser lançado pelo Melody Maker, no Musical Express, mas aí não rolou e eles tinham adorado a música e resolveram colocar a música em cima da hora, quando a parte gráfica do disco já estava sendo rodada. Então, a última música do Ronald Collin não está anunciada, é como se fosse uma faixa bônus, escondida. E é um dos maiores hits do Clash, uma música que depois teve uma vida própria gigantesca e que, na primeira versão em vinil inglesa, vinha escrito perto do rótulo, mas ali no próprio vinil, com a faixa 5, chama-se Train Vane. Mas depois, isso foi incorporado como se fosse uma faixa surpresa e é uma sonzeira. Como tudo, o Ronald Collin é desses discos duplo que você pode até pensar que essa podia sair, mas acho que tem toda a coisa da coesão, que até as faixas que não são tão memoráveis quanto as faixas mais fodas, elas têm lá seu brilho e elas ajudam justamente a compor esse cenário. Na versão em áudio desse programa, eu toco várias músicas desse disco, toco também algumas músicas do Clash, esse eu toco também as de Cid de Abelho e assim encerro mais um Rádio Trabalho Sujo que, a partir de quarta-feira, está o link aqui para ouvir a música. Se você está vendo isso antes da quarta-feira, significa que você já colabora com o meu apoio. Agradeço aí a colaboração e nos vemos em breve. Até já.